Alp, dois anos Uh, caraca, velho, já tô, mano, a tua cara Beleza E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera E hoje, como tá aí no título, não é clickbait, galera Apareceu aí uma conta pra eu comprar por 3.400 reais Vou mostrar todos os itens da conta E também jogar uma partida competitiva aí, Rank, nessa conta no vídeo de hoje, beleza, galera? Só queria começar mandando um salve aí pro Cauã, beleza, galera? Inscrito antigo no canal E também pro Pablo Marçal e o Caio Amorim, galera Não é o Pablo Marçal que vocês estão pensando O nickname na vida do cara é Pablo Marçal Que legal, né, mano? Pablo Marçal, que coincidência E vamos nessa, galera Vou tá mostrando agora os itens pra vocês Deixa muito like, beleza? Muito importante deixar o like Não vou enrolar muito aqui no inventário Pra gente poder aí tá jogando uma partida competitiva Então, let's go, galera Deixa o like, então vamos nessa Também, último recado Se você quer comprar gold mais barato Eu recomendo demais aí 100% de confiança 01 dos gold aí Meu parceiro e o Gui, beleza? Vou deixar o servidor dele aqui nos comentários fixado Então é importante que vocês conversem E negociem somente com o Gui lá dentro Então lá tem o chat Pra você encontrar ele e tudo mais Compre gold mais barato com ele, beleza, galera? Então, vamos embora Tamo aqui, galera Tamo aqui Essa daqui é a conta Tem a Antum Eu vou mostrar só os itens mais caros Porque senão vai ficar muito longo Tem a Antum 7.600 gold Então, o Gui eu acho que tá bem pago Os 3.400 aí Que eu ofereci pra ele Na verdade ele quis vender por 3.400 Então, é isso De luva Tem a Pan E tem a Prede também Que é uma luva que eu curto bastante Então essa aqui é a terceira mais cara Se eu não me engano A primeira é a Antum A segunda é a Hunt, né? 2.600 por aí Linda E de faca, galera Tem aqui as que eu mais gosto aí M9 Blue Blood Já tá a 10k E também a Digital Burst 3.400 a Digital Burst Vai demorar ainda pra valorizar Então, deixa ela por enquanto aqui E beleza, galera Agora vamos partir aí Pra skin StatTrek Igual eu Ele curte bastante aí Skin StatTrek Então, de interessante A gente tem uma Genesis aqui 3.800 Com alguns adesivos Do Pass Pandora Se não me engano Temos essa M4 aqui Bonita também Recente aí no jogo Samurai Padrão Mach 10 Argo Tá carinha 3.000 Tranquilo E a mais especial aqui Mais bonita AKR StatTrek Treasure Hunter De 2018 Essa aqui é perfeita demais Paterne Paterne não Baixas 939 Jogou até pouca com ela E demais é tudo isso Temos também Há dois anos Importante destacar É uma skin aí Que eu gosto muito Já tive várias vezes ela E agora mais uma vez Eu tenho outra, mano Então, beleza Temos aqui também Essa KR Essa KR Necromancer Tá até me fugindo os nomes já Tá o que? 2.000 A última vez que eu ouvi É, 1.980 Tá nessa faixa aí E também M4 a 1 3.000 Mais ou menos 3.000 Tô até acertando os preços hoje Tem alguns adesivos Eu não sei que adesivo é esse Deve ser dos novos passos Ah não, esse coelho aqui Eu já vi Acho que é Legendary Eu vi aí dos passos passados E também Pra finalizar aqui Com chave de ouro Stone Cold Star Trek Com esses adesivos aqui Lendário, né galera Esse adesivo aí Não que seja lendário Mas sim antigo Então combinou bastante Tá o que? 4.000? Ó, tô acertando tudo, mano Falei 4.000 Tá aí 4.000 Beleza E GG Acho que é isso Deixa eu ver se não tem solicitação aqui Tem 4 adesivos que vale 15 gold Show Então é isso, galera Então comenta aí se vale a pena 3.400 Então Tô pagando aí pra ele Basicamente 3.400 E GG Agora vamos partir Uma partida competitiva aqui Com essa conta insana Vamos colocar só Sandstone e Duny Vai ser o mapa que puxar Então deixa o like E vamos embora aí Pro mapa E bom, galera Já encontrou uma partida Bem rápida aqui Também tava, acho que Se eu não me engano MD10 0 barra 10 Ele nem tá jogando mais Então acho que é por isso Que ele quis Fechar esse negócio comigo E vamos lá, galera Coloquei aí Kit TR vermelho Beleza Então vai ter vários skins vermelhos Inclusive a M9 E de CT vai tá o kit Dourado Eu quero logo puxar KR Trezor e Hunt Sashrek Que vai ser uma skin aí Preferida Eu acho Na minha opinião Que eu vou Ficar pra mim ali Tá, beleza Mete o pé Caraca, cara Fica até melhor Jogando com skin Tá, tô dando bastante dano Tem cara a costa já Vamos ver se ele brota aqui Tá bem difícil, hein 4v3 Tamo na desvantagem 3v3 Não matamos ninguém ainda Beleza Tá, vamos pegar esse cara aqui Que ele tá Beleza Esse cara é CT, né Eu acho que ele vai vir em costas Estão bem focados Quero ganhar essa partida, galera Ele tá por aqui, ó Porque eu vi que ele pulou fonte Ué, já tá lá Tô falando trocação lá Insana Beleza Toma na cara GG 1x0 Corre que eu não quero morrer Passar 4 logo de começo Acho que aqui a gente já tá safe Beleza, nem explodiu E vamos nessa Será que eu já vou puxar a K, galera Já quero puxar a K Já dá pra até comprar colete e tudo mais E Esse adesivo aqui Se eu não me engano Tá 700 de gold cada um Então ficou legal Combinação braba Caraca, mano Eu acho que eu nem morro mais Nessa rank aqui agora Caraca A skill voltou, hein, véi Dito isso Eu morri pro primeiro cara Beleza Ah, morri Caraca Só Deus Me salva aqui, véi Good Sete de vida Se eu matar mais um Tá perfeito Os caras morreram Tudo bem, já Beleza Será que ele rotaciona? C4 é nossa Ainda, né 40 segundos Nossa, olha onde tava a doença, mano Eu já matei 3 ainda Eu tava com 7 de vida Agora sobrou pro Pro ITB branco GG 1x1 Não temos vida fácil hoje, galera Vai ser rank aí Demorado, eu acho Do outro lado lá Como é que tá a situação Né, 4 kills Eu tô com 5 Dá pra gente puxar aqui Uma P90 Você é louco Vamos ruxar Ah não, mano Ah, bang, véi Vamos ter que jogar um pouco mais recuado Vamos fazer um jogo mais safe Porque avançado tá complicado Vocês viram A gente vai tomar bang É cara que sabe jogar Pelo visto Na minha opinião Um bangou O outro abriu Fizemos o que? 80 de dano Ave Maria É, 2x1 pros caras Eu acho aqui, hein Tá complicado Numa situação, galera A meta é 20 kills Vamos tentar pegar aí as 20 Ganhando ou perdendo As 20 Tem que chegar Esse águia noob tá pior que o De novo esse comentário, mano No vídeo de ontem O cara comentou igualzinho Isso daí, mano Ai, galera Vamos puxar 12 já Vamos apelar Tem um aqui Bang Vamos apelar pelo Escuro, talvez Preciso matar pelo menos Os dois agora Caraca, tá um calor aqui Nossa, recua já Tá um calor aqui Nossa, que recuo foi esse, velho Até, enfim Nossa, recua já Cие Tchau 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 Tá perfeito Vamos estacionar um pouco aqui Tá difícil Última da B Nossa, ele já tá lá, velho Beleza, nice Vamos pegar uma K Os caras marcaram o B aqui, velho Eu achei que tava B mesmo Pegar uma Necromance Tô com a C4? Não tô Então o que? 7 kills Pegamos as duas aí que eu falei no começo do round Importante Eu acho que o segredo aqui É bater B nesse começo Como eu falei, eu sou muito ruim do lado TR, mano Lado CT é meu lado aí Forte Tá, eu gosto de smoker aqui ultimamente Pra pegar os caras quadrados Nossa, errei, velho Beleza 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 Vão vira, vão vira Beleza Linda Tem um cara no B Provavelmente o outro tá chegando Vamos só plantar A, mano Tá difícil A gente tem que nerdar aqui o máximo Pra ganhar essa play Beleza Beleza Eu acho que não ia dar tempo de plantar Então a gente tinha que ganhar na bala Eu até que meio desesperei Tinha 8 segundos pra gente resolver a parada E conseguimos aí, mano Não sei quanto tempo faltou Acho que uns 4 Ainda deu safe Acabei só olhando no 8 Pra avançar Tinha que pensar em plantar Ou matar o cara Então deu boa Tá, já vamos isolar Quem tiver quadrado Você mamou Falei pra vocês, mano A smoke saiu errada Era pra cobrir aqui Bangar O cara ficar perdidinho A gente matar o cara Gosto de dar uns pulos Só pra olhar o mapa Ó Sabanguei salvou ele Caraca, tem mais um vivo? Não, né? Acabou Agora não sei Beleza, acabou Porque ultimamente a galera Tá usando aquela foto da caveira lá Daí tá bugado pra saber Se tem cara viva ou não Então é melhor sempre ficar esperto Hein, galera Temos 8 mil de grana Joga fora essa cara Que eu quero jogar com essa daqui, mano Três abatos Será que é 30 kills hoje? Novamente Novamente Tô cansando já de fazer 30 kills, velho Tchau Não, cadê meu time Caraca, eu fui enfileirando Todo cara que apareceu, eu fui matando Aí fica difícil ganhar Deixei dois Cinco menos três que eu levei Sobrou dois E os caras deram o ace no meu time Sem os caras levar um Se não fosse aquele cara Eu recarregava e eu acho que eu matava ele Ia ser um round lindo com cinco kills Mas acontece, né Standoff vence o pior sempre Então vamos nessa, mano Doze minutos de gravação Ontem eu prometi um vídeo aí De Sandstone mais Dune Só que daí deu o horário e eu não consegui postar o Dune, mano Então me perdoe Foi complicado Vinte segundos, sem chance de fazer o cinco a dois aqui Vai pra B Não dá tempo, tem que ser A Eu acho que perdemos, mano, o cara deve estar bem posicionado aí Não tem utilitário ainda E não tem pressa pra jogar Beleza Perfeito, galera Eu acho que aqui é 30 bats hoje, hein Vamos puxar a WM Será que tá equipada? Tá Ai, 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 galera M9 ainda veio a M9 Porque fica alternando quando você morre aí Você tem mais faca e equipa Fica alternando os rounds que você morre Então isso é legal M9 Alp Dois anos Caraca, velho Já tô, mano, na tua cara Que balinha seca, hein, velho Caraca, essa foi linda, hein, velho Aqui, ó Mano, no meio dá smoke agora, ó Não Já aconteceu de eu matar nesse mesmo nível, assim, ó Tem que tá com o bote virado pra lua Cara, esse cara vai tomar place, velho Aqui ainda Beleza GG, 18 kills Vamos ficar jogando de alco até acabar a partida, mano Nosso último lado aí Vamos puxar agora uma desert Não tem nenhuma pistola vermelha Cara, essa aqui é a mais bonitinha, né Fora esse espírito Eu vou tentar pegar o cara da casinha de novo Eu acho que ele vai tentar me vingar Ou eu morro e eu levo ele Meu Deus Ele morreu duas vezes Na mesma pegada, velho Aí, brota Eu sei que sempre tem cara aqui 3, 2, 1 3, 2, 1 Tomado Nossa, acabou a minha mola Ó Nossa, tomei Luzito, luzito Ah, quase Faltou meio segundo pra bala sair nele Porque já tava posicionada a mira Perdemos 5x4 Matamos só um também 19 killzinha seca Tá sendo good, hein, mano Tá sendo good Tô gostando de jogar essa partida Inventário novo ITB branca Ó, vai pegar um aí agora Não, tá mais na direita Os cara não usa fone, mano Tá óbvio que o cara tá ali na direita Agora ele voltou Não tá mais aí, não Linda 30 segundos 5x4 Ou melhor É, 5x4 Caraca, eu dei um chute aqui Acho que mexeu até a física Deixa eu arrumar aqui, velho Tá, tá perfeito Caraca, mano Pé da mesa tá ali 12 segundos Tô suando já, galera Tá um calor aqui de 39 graus Celsius E olha que é sua ainda Imagina na praia, mano Tá com a misera, velho Uma cota Beleza 5x4 Ainda bem, galera Agora a gente vai testar o kit roxo também E é o lado que eu melhor jogo Nesse sandstone Olha lá O que dois danos ali Beleza, galera Good Tamo esbagaçando, hein Metade da partida Dá pra chegar até perto de 40 Se a gente fizer um bom CT Tô sonhando muito Acho que eu tô, né 40 bats nessa daqui Será, mano? 40 killzinha? É, falta 11 Não, 11 não 21 Boiei Tá, USP e Sony Code Eu sei que tá equipada Então vamos jogar com ela mesmo Tá, eu não vou abrir meio Pra não tomar HE Ele pode vir aqui Tá, abre meio Pra levar um cara rápido aqui Nada Good Como é que tá? Tá, hein, ó Nossa, tá entrando já Certinho, caraca Ah, morri Matei Beleza Achei que ia morrer Demorei pra matar Ah, tinha cara Marcado, mano 71 ainda Consegui dar nele Eu acho que era o cara Que tava querendo Pular a bomb Ó, tem cara embaixo Vai, pega ele Pega ele, Lorde Para de fazer barulho, mano Tem cara aí, ó Tem cara aí, velho Ah, mano Esse cara é muito inocente Aqui, velho Não passa confiança Eu acho Quem que é o melhorzinho Pra gente ter lá Aí, ó, mano Não tem Não tem confiança De ganhar round, velho Se a gente morre Ou nós perde Ou ganha na pura sorte Cagada extrema Na cagada doença mesmo, ó Esse aqui é o melhor player Que a gente tem Ou player Possivelmente Tudo indica um 5x5 E tá aí Tudo indicado aí Com 94% de chance 5x5 na tela O bom de ser pro 12 Que você sempre tem dinheiro Pra comprar 12, mano E dá pra matar até 4x5 aí no round Se você conseguir manusear bem Essa 12 Vamos lá, galera Metade da partida Pra fazer as 20 kills Mais 20 kills ainda Vem, vem Vem, vem Ai, ai, ai Não Caraca Justiceiro Eu nem vi o cara, mano Caraca É 6 barra 7 do cara Eu morro assim, velho Não consegui fazer Minha Tripa kill ali Esse aí Assiste muito Aiganube Beleza Estou encubado Moleque doente Vamos falar aqui Salve Meu mano Sou eu Sou eu Estou Gravando Você Seu lindo Vamos lá Vamos ver se a gente É xingado Ou elogiado Agora Eu acho que é mais fácil Ser xingado Ultimamente, hein, mano Grava minha rolinha Ah, tá de sacanagem Nossa Era um player mesmo Beleza O cara morreu 6x6 Falta 17 kills, galera Será que vem as 40, mano Pina horrível Eu acho que agora é jogar meio, hein Ah, não dá tempo de pegar o pé-piso O problema é que são 4 caras vivos Não sei se dá pra fazer 17 kills, não Vai brotar aqui Beleza GG Falta 13 Falta 13 Estou animado, mano Isso é interessante Primeiro arranque fazendo 40 kills já, mano Vamos pedir um pé-piso Dá tempo Pé-piso Deu pra comprar tudo Dá o pé, velho Na moral Nossa, ninguém vai dar o pé, mano Olha que bando de lixo, velho Meu Deus Esse time aqui é O auge Tem um cara bem ali Já tomou uma HE Pra ficar esperto Beleza Tá, vamos matar esse último aqui Beleza 4 kills, velho 31 já Ah, mas nem se a gente ganhar agora 2 saudos seguidos, velho Se eu matar os 4, 2 saudos seguidos A gente vai pra 8 Daí ficaremos com 39 Nós teremos que matar 3 e perder o round Vamos morrer tudo pra esse otário Luizito Você vai tomar no pot, hein Você tá morrendo direto Aí, ó Morri pro Luizito agora Bravo, Luizito Você joga bem Só não pode ser assim Xingando Os caras Você não vai arrumar nada 4v4 Agora é aquele round Que possivelmente nós perde Pelo fato de a gente ter morrido muito cedo Nós matamos um cara ali Que tava com 13 abates Então Até que tem chance de a gente ganhar aqui o 9x6 Vamos ver se rola, né, velho Quem que é o melhor? Vamos ter lá o melhor sempre aqui, ó Tá, ele tá mó Mó away Que não há sem ninguém Pegaram 1 Se matar o Luizito, ganhamos Deixamos aí menos 18 Ó, o Luizito pegou outro, velho O cara é bom, velho Deixa nós ganhar, Luizito Tá, vai ser ar Aproveitar que não tem trocação Vamos olhar o perfil do Luizito Sempre quando o cara mata 20 Sempre toma uma olhada 200 horas de jogo Ele já pegou o quê? Caraca, o cara joga, hein? Como é que é prato uma miséria dessa? Ou ele tá virado pra lua só hoje Ou o cara merece pelo menos um fênix Nesse perfil aí, hein, velho Ah, se bem que meu time pode ser prata Daí ele consiga fazer bastante kill Não sei, velho Não sei dizer agora Vamos lá 8x7 Meu Deus, velho Meu caraca Como é que a gente tá ganhando isso aqui, mano? Vai dar uns 30 minutos de vídeo Safe Pra compensar o mapa da Duny Que faltou ontem Bem engraçado Vamos puxar agora uma M16 Vamos abrir a Só que a gente tem que ir rápido aqui Tá, vamos lá, galera Vamos jogar safe Matar pelo menos uns 2, 3 Nossa, nada mesmo, velho Ai, penei, penei, penei Pegamos o Luisita Ah, só tem o cara que é daqui, eu acho Ah, eu sabia que ele estaria mais ou menos por aqui, velho Beleza, ganhamos 3 hard de fone Cheitado até o talo Tá interessante isso daqui, hein, galera Vamos puxar a M4x1 pra finalizar o jogo Vamos subir um varanda Eu acho que Não, vamos avançar pra lá Eu acho que é a melhor opção aqui E vamos finalizar, galera Vamos finalizar do 10 a 7 Que já deu Tinha que dar Acabou, ganhamos Ai, por que que eu fui fazer isso, mano Eu tentei ficar grandão demais ali Deu zebra Vamos telar o Costa Beleza, Lorde O Lorde garantiu O Lorde garantiu Faltou só o Luisita Se o Luisita é bom, ele fecha GG, acabou Canal Hnub Passe lá depois pra ver Esse vídeo E nóis, galera Tinha aí gold misturado Tamo na primeira partida do MD10 Talvez eu faça as 10, não sei E é isso, galera Vou finalizando por aqui Se quiser comprar gold mais barato Entra no servidor do Yungi Negocie apenas com ele os gold, beleza 100% confiável 0-1 aí do Brasil, na minha opinião E let's go Tamo junto, valeu Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau